Tô com a fonte ligada ali Eu ia mostrar aqui um negócio aqui pra vocês Mas acabou Que desbugando o trem aqui Não vai dar pra me mostrar Mas eu vou mostrar pra vocês como é que foi que eu fiz Eu apertava aqui o start do aparelho Agora ele tá startando É, parou É porque eu soltei aqui antes da hora Mas ele ficava ali em 70 mAh 70, 80 mAh Tá travado Segurava aqui o botão power até ele iniciar Ele não iniciava, ficava em 70 mAh Aí o que eu fiz? Vim aqui, apertei o power menos, segurei apertado E vim aqui e startei o aparelho, tá? Não funcionou, memória também não funcionou Aí vim aqui no processador, apertei um pouco ele Segurei apertado um pouco, né? Não muito pra danificar também, né? Joga uma força mediana E vim aqui e startei o aparelho Aí o que aconteceu? Ele startou normalmente, tá? Vou mostrar aqui pra vocês Não sei se essa tela tá boa Mas eu vim aqui, ó, e apertei E startei o aparelho Agora ele já tá startando normal, ó Porque ali embaixo Olha lá, já parou Beleza, vamos ver se vai dar certo agora Vou soltar aqui Vou apertar aqui o processador E vamos ver se ele vai startar Olha lá, já ligou Tá ligando, só que a tela não tá Não tá funcionando, tá? Eu tô segurando aqui o processador Vou soltar Pra ver se ele vai continuar startando Mas não sei se ele vai continuar E aí o que acontece? A tela também não tá muito boa Ou o conector aqui também não tá muito bom Aparentemente ele não tá muito legal Ele não tá fazendo pressão aqui o conector Tá, então pode ser que ele esteja danificado também, tá? Bom, aí vocês viram que o consumo já começou a travar lá, ó Então o que que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou fazer uma ressolda aqui nesse processador Ó, tá startando ainda Vou fazer uma ressolda aqui no processador E reiniciou, ó Caso que ele reiniciou Olha lá o consumo como é que tá, ó Travou de novo, tá? Então o que que eu vou fazer Eu vou fazer um Ó, se aperta aqui ele começa a startar normal, ó Olha lá, ó Então eu vou fazer uma ressolda aqui nesse 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 Processador aqui agora E vamos ver no que que dá Eu tô até com um calço aqui debaixo Do Coisa aqui Esse conector não tá bom Vai ter que trocar ele Mas o aparelho tá startando normal Vocês viram, né? Vou colocar aqui Eu vou ver se eu consigo fazer uma ressolda aqui Uma boa ressolda Pra poder ver se resolve esse problema aí Deixa eu limpar aqui a lente Esse conector aqui provavelmente vai ter que trocar ele Ele não tá legal Aqui eu vou passar fluxo, né? Aqui eu vou passar tudo aqui Que eu já vou só pegar geral Power Manager E processador Eu vou colocar aqui na Na plataforma Vou usar uns 400 graus aqui De temperatura 420 por aí Evasão de ar eu uso no máximo Pra fazer esse serviço aqui Tomar cuidado com a câmera que tá ali, né? Não pode pegar calor nela também Jogo a armei na geral assim, ó Na placa Um pouco inteiro assim, né? Onde vai fazer a ressolda Pra poder dar uma esquentada Pegar um pouquinho de fluxo aqui Só tô passando aqui o pincel Em cima dos componentes Porque eles não tão mole ainda, tá? Se o componente tiver mole Se fazer isso aqui já era Arranca tudo Aqui, pessoal Tem a memória RAM Em cima E embaixo Tá o processador, tá? Então tem que tomar cuidado Se for cutucar aqui, ó Porque Se você cutucar errado Você empurra só a memória Aí arranca fora do lugar E aí bagunça tudo, hein? Pra mim saber se o componente já tá mole Vamos cutucadinho nesses do lado aqui, ó Pé solda aqui, ó Esse aqui tá duro, hein? Vamos ver se a memória chega mais rápido Ó, a memória chegou Viu mexendo? Vou aqui no Power Manager Bora voltar aqui no processador agora Tá, a memória RAM já tá mexendo Mais embaixo mesmo O processador O pessoal aqui eu acho que tá bom Não adianta ficar batendo muito calor aí também Porque senão Ele pode acabar danificando, né? É só fazer bolha na placa aí Aí embaça tudo, né? Então de jeito que tá aqui tá bom Vamos ver se já funciona, tá? Esperar esfriar aí Bom, aqui eu já vou dar uma esfriada, pessoal Vamos dar uma limpada aqui Pra ver como é que a gente se sai Beleza? Só dá uma limpadinha Caiu tudo aqui, galera Sorte que peguei Bom, aqui vamos Vamos colocar aqui a A tela Vou colocar aqui o caos Pra ver se faz pressão E dar a imagem, né? Se não dá a imagem Depois eu vou ter que trocar Esse conector aqui Display Pra ver se liga Não vou apertar nada aqui Da placa, né? Bom, o aparelho já tá ligando Porém ele não tá dando Imagem aqui na tela, né? Se a tela aqui Esse conector aqui Tá ruim Deixa eu desligar Aí ele vê se eu faço Um pouquinho de pressão Pra ver se ele liga Aqui no conector, tá? Mas eu acho que vai ter que Trocar esse conector aqui Realmente Vocês viram que ele tá vibrando, né? Tá ligando Porém aqui o conector Aqui não tá Não tá aparecendo nada, né? Deixa eu tirar aqui Vou tirar esse calço daqui Vamos ver se tem o calço Ele liga Mas aqui não vai dar imagem não, pessoal Esse conector aqui tá ruim Tá ruim mesmo esse conector E aqui é o conector Porque ele sai sozinho Olha lá, tá vendo? Saindo Olha lá, saindo Tá vendo? Mesmo com a travinha Fechada ali Ele tá saindo Então é o conector mesmo Que não tá fazendo contato Agora Eu tô apertando aqui Agora tá fazendo contato, ó Tá vendo aí, pessoal? Então tá iniciando Eu vou Ver se eu consigo segurar aqui Até ele iniciar Pra tirar toda a dúvida Que você estiver, beleza? Geralmente ele dá tela azul Aqui também, pessoal Aí é memória, tá? Quando ele dá tela azul É memória O processador Então você vem Faz uma ressalada Que eu fiz aí, ó Eu já aproveito E faz em tudo aí Aí uns 430 graus Né? Joga circular em tudo aí E depois foca em um componente Faz circular nele Pra poder ver se Se resolve o problema Aqui vai começar a iniciar Aquele aplicativo, né? Dos Android Aquele aplicativo, né? Aquele aplicativo, né? Então, pessoal Aqui eu vou ter que fazer A troca desse conector Vou ver com o cliente, né? Se ele quer fazer a troca Do conector Também não vou fazer de graça Então eu vou fazer aqui A troca do conector E o aparelho já voltou a funcionar Aí depois da ressalda Que a gente fez, beleza? Valeu!